12 horas e 2 minutos, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Eu hoje estou aqui na companhia do querido amigo Astrogildo Júnior, fazia um tempo que ele não vinha, mas ele está de volta. Professor Astrogildo, seja bem-vindo. Obrigado Eduardo, é sempre bom estar aqui contigo. Nossos ouvintes também agradecem, você sempre foi muito elogiado nas últimas participações. Os professores aqui são fantásticos, é engraçado como tem professor, educador, espírita, isso é muito legal. É, parece que nada é por acaso, né? Com certeza, com certeza. Então, quando nós já somos encaminhados para a questão da educação, acho que é para despertar em nós o sentido da humanidade e o trabalho com o próximo. Com certeza. E nós estamos aqui hoje para falar sobre egoísmo. É, é exatamente isso, egoísmo. E teve uns fenômenos estranhos aí, que quando eu falei o tema para o Astrogildo, ele ficou até assustado, ele vai contar para vocês. Porque o egoísmo é algo tão enraizado ainda, nós seres humanos, que nós muitas vezes não percebemos. E a gente vai trazer uma matéria hoje que vai exatamente mostrar isso. Quais são as pistas, né? Vamos trazer sete pistas que vão mostrar até onde vai o nosso egoísmo, para que a gente possa se olhar, se perceber, como Santo Agostinho recomenda na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Mas, antes disso, já apresentei aqui o nosso convidado, já falei do tema e estão abertas aí as possibilidades de você entrar em contato conosco para dizer para a gente, né? Você é egoísta? Você tem dificuldade em lidar com o egoísmo? A gente já vai começar tratando de uma série de questões aqui. O Astrogildo já está com ela na mão. Por exemplo, é possível perceber em nós o egoísmo? Será que a gente está capacitado para se enxergar enquanto uma pessoa egoísta? Quais as consequências do egoísmo em nossas vidas, na vida das pessoas que nos cercam e para a sociedade? Também outra questão que a gente vai abordar aqui é como lidar com uma pessoa egoísta. Que aí, tudo bem, eu tenho que me reconhecer, mas como eu vou lidar com uma pessoa que é egoísta, tudo isso o Astrogildo vai ter que responder aqui para a gente, ele vai ensinar. Outra questão, o egoísmo, ele é um obstáculo à verdadeira felicidade? Como combater o egoísmo em crianças? Olha só que questão difícil, importante, eu tenho certeza que vocês vão querer muito ouvir a resposta do Astrogildo e interagir com a gente sobre isso. E por fim, quais os ensinamentos de Jesus que nos ajudam a combater o egoísmo? Então a gente no primeiro bloco vai dar um foco grande nessas questões e pedimos que vocês também participem, ajudem, comentem sobre essas questões, sobre as suas experiências, as suas percepções. Para isso, ligue 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. Você vai ser atendido ali pela Sheila, que já está a postos, a Leila também está ali pertinho dela. Sobretudo você que nos acompanha pelo seu radinho de pilha, no ZYJ462-1400kHz-AM, você tem a possibilidade de ligar para a gente e participar também, deixando aqui a sua pergunta, a sua participação, a sua opinião sobre o tema de hoje, que é o egoísmo. Você também pode acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorriedejaneiro.am.br Pelo site você pode nos ver e nos ouvir, é só ir lá no menu que tem essas opções. Pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, o computador está aqui na minha frente, já recebo na hora, no número 984867633, 984867633. E agradecer também a vocês do Facebook, essas perguntas que eu acabei de falar, já tinham sido divulgadas no Facebook, na minha página. O pessoal já interagiu bastante, deixou seus comentários. E, principalmente, compartilhou. Então, isso faz com que mais pessoas se interessem pelo tema, que ajude, que esclarece. A Doutrina Espírita está aí para isso, para nos auxiliar no entendimento e, sobretudo, na mudança das nossas condutas. Sobretudo, esperamos em relação ao egoísmo. E você, agora que está no Facebook, pode continuar a nos ajudar, curtindo, comentando e, sobretudo, compartilhando o nosso programa. Agradecemos, cada vez mais temos compartilhamentos. E esses compartilhamentos que você vai ali no seu Facebook e toque em compartilhar, você está se tornando um divulgador da Rádio Rio de Janeiro. Se você gosta da Rádio Rio de Janeiro, se te faz bem ouvir a Rádio Rio de Janeiro, não seja egoísta. Compartilhe, divulgue, é isso que a gente espera. Então, vamos ler aqui a matéria, para já trazer as primeiras participações aí do nosso querido Astrogildo. Astrogildo, só um detalhe, para quem não te conhece ainda, Astrogildo é presidente, está presidente do Centro Espírita Maria Madalena, um dos centros espíritas que eu comecei a minha trajetória na Doutrina. Fala um pouquinho do centro, dos dias de reunião, para as pessoas que moram ali nas imediações de Ramos. Nós estamos ali na Sargento Ferreira, em Ramos. É uma rua próxima, né? A rua Barreiros. É no começo, é a primeira transversal da Barreiros, do início da Barreiros. E a casa, nós temos os estudos às terças, às quartas e às quintas, terças de 15, 15 dias, às 19 horas. Às quartas, nós temos toda semana, a partir das 18 horas. São três estudos, um às 18, outro às 18 e 45, às 19 e 30, e o outro às 19 e 30. E na quinta-feira também, nós temos de 15, 15 dias, estudos também. Minto, na terça, são todas as semanas. É tanto estudo que você até se perde, né? É. E na sexta-feira, nós temos a sessão pública, a partir das 19 e 30, com a apresentação do Evangelho, com os passos, com a água fluidificada. É isso aí. Então, vamos à matéria. A matéria está lá no site A Mente é Maravilhosa. É um site que traz matérias voltadas para a psicologia. E o título da matéria é o seguinte. As sete pistas que o egoísmo deixa. Então, vamos buscar essas pistas e ver até onde nós nos enquadramos nela. O Claudinho, que está ali na operação, o nosso técnico, ele está curioso. Então, presta atenção aí, Claudinho, para ver se você se enquadra nisso daqui. Diz aqui a matéria. Você também deve se lembrar de algum momento em que recusou tal pedido, porque considerou que esse custo era muito elevado. Na maioria das vezes, não temos uma grande virtude de generosidade, nem também uma sequência de comportamentos egoístas. Em geral, estamos num ponto intermediário no qual nos movemos, dependendo de vários fatores, entre eles o nosso momento vital. É verdade. Continua aqui a matéria. Diversas vezes me fiz a pergunta. Eu estaria sendo egoísta se eu fizesse ou não fizesse tal coisa? Esta pergunta surge quando alguém faz um pedido razoável e temos que considerar se iremos aceitar ou não. Quando atendê-lo envolve um custo para nós. Com certeza, você passa por diversas situações em que se faz esta pergunta e a resposta não costuma ser simples. Por isso, apresento sete traços do egoísmo, que podem lhe ajudar no caminho para descobrir comportamentos egoístas, tanto próprios quanto alheios. Quando estes se reproduzem de forma constante, podemos dizer que são característicos de pessoas com excesso de ego, do egoísmo, daquela pessoa que está sempre visando o interesse próprio pessoal. A pessoa egoísta tende a não mostrar as suas fraquezas e vulnerabilidades. Por que isso? Um motivo comum e egoísta para não prestar ajuda é o temor de mostrar fraqueza, de tentar e ficar em evidência ao sentir que a sua ação na verdade não foi útil. A pessoa pensa que por dar uma mão à outra que precisa, está mostrando fraqueza e insegurança interior. Deixarão de lado a verdadeira crença de que todos nós temos fraquezas que nos fazem humanos e que são necessárias para aprender e evoluir. Segunda pista, não aceitam as críticas construtivas. As pessoas com uma atitude egoísta sustentam o pensamento de que o seu entorno procuram menosprezar o seu trabalho potencial. Deste modo, vão procurar a qualquer custo não reconhecer uma crítica construtiva. Terceira pista, consideram que merecem tudo. As pessoas nessa atitude egoístas se caracterizam por ser pouco constantes na hora de seguir suas metas. Poderíamos dizer que mudam de ideia continuamente e demandam que cada uma de suas ideias seja valorizada e considerada do mesmo jeito. Quarta pista, não escutam os que não concordam com eles. Quer dizer, elas tendem... Se você não concordar com a pessoa, ela não quer nem continuar a conversa com você. É uma característica também muito forte. A quinta pista, sobre o egoísmo. Criticam os outros pelas costas. Quer dizer, a pessoa não é capaz de falar na sua frente quando não concorda, mas assim que você se retira, ela começa a falar com as outras pessoas. Então, essas pessoas mais egoístas tendem a preferir a crítica fácil e por detrás do outro. Sem a sinceridade, sem o olho no olho. Pista número 6, sobre o egoísmo. Aumentam as suas conquistas. O que é isso? Uma das carências mais importantes e notórias de uma pessoa com atitudes egoístas tem a ver com a falta de humildade. A humildade é uma virtude preciosa e necessária para crescer como ser humano. E, para terminar, a pista 7, tem medo de se arriscar. Pânico, terror. Ligando com o ponto anterior, não consideram o fracasso, porque nunca se expõe a ele. Por outro lado, não hesitam em criticar de forma dura e severa quando os outros não conseguem aquilo que pretendem. São os primeiros a dizer, mas isso não estava na cara. E aí, nosso professor Astrogildo, um comentário breve aqui sobre a matéria para a gente já entrar nas questões propostas. Acho que a matéria já ajuda bastante a gente a refletir sobre a questão, sobre se somos ou não o melhor. O quanto nós somos egoístas. Porque, na verdade, se somos ou não, nós já sabemos. Nós ainda somos egoístas. Não existe aquele meio egoísta. Não existe um pouquinho egoísta. Ou você é egoísta ou não é egoísta. Então, partindo do princípio que nós ainda não alcançamos esse estado de altruísmo, nós ainda somos egoístas, sim. Vamos, então, aqui já, pegando aqui as perguntas que estão ligadas a essa matéria. É possível perceber, então, o egoísmo em nós mesmos? Eles aqui deram sete pistas. Dá para a gente se reconhecer nessas pistas que foram dadas aqui? Acredito que sim, Eduardo. Vejamos. Você fez uma lembrança muito imponhortante, né? Uma orientação que nos foi passada. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a primeira questão. Nós precisamos parar e pensar. E logo no começo da matéria, ele faz uma menção a uma questão. É só você olhar o teu dia e ver naquele teu dia o que você fez por alguém. Ou se você passou o dia pensando em ti, pensando em si próprio. Então, se nós, cada um de nós, pararmos e fizermos uma avaliação do nosso dia, nós vamos poder verificar se os traços de egoísmo que ainda estão em nós, que ainda estão. E aí vamos à segunda questão. Quais as consequências do egoísmo em nossa vida, nas pessoas que nos cercam e também para a sociedade? Quando eu sou uma pessoa egoísta, eu, Eduardo, sou egoísta. Esse egoísmo, quando ele é muito exacerbado, quais as consequências disso na minha vida, nas pessoas que me cercam e para a própria sociedade em que eu vivo? Bom, na minha vida, Eduardo, vamos lembrar o seguinte. O egoísmo é uma característica do nosso primitivismo. Então, se eu me mantenho egoísta, eu estou me mantendo no meu estado primitivo. Ou seja, eu estou travando a minha evolução. Então, logo de cara, já temos um grande prejuízo aí, que é a não contribuição à nossa evolução. E nesse processo evolutivo, quanto menos egoísta, mais eu me ligo ao outro. E aí, mais eu cresço, mais eu aprendo. Então, para mim, a relação com os outros também é prejudicial, porque ao aprender, eu também ensino. A relação social permite a gente as duas faces da moeda, o aprender e o ensinar. Então, é importante. E, em termos de sociedade, devemos ter consciência de o que nós fazemos para a sociedade. Nós estamos aqui para usufruir da sociedade ou para contribuir com a sociedade. Se eu sou egoísta, eu penso que eu estou aqui só para usufruir, eu vou receber da sociedade. Não vou contribuir com nada. Se eu só vou receber, quem é que vai contribuir com essa sociedade? Então, teremos uma sociedade estagnada, uma sociedade que cada um vai extrair, né? Vamos voltar ao extrativismo, né? Vamos extrair o que existe e não vamos construir mais nada. Então, para a sociedade, realmente, o egoísmo é uma visão que prejudica o seu desenvolvimento e, assim, o desenvolvimento de toda a humanidade. A gente verifica muito essa questão do egoísmo e do quanto ela é complicada para nós e para quem convive conosco quando a gente está numa relação, seja uma relação matrimonial, seja um namoro ou uma relação de amizade. A pessoa egoísta, ela tende a sufocar o outro. Como perceber isso? Porque eu, como psicólogo, eu verifico que muitas pessoas sufocam, elas não entendem por que as relações delas não são constantes, as pessoas se afastam. Se é uma relação amorosa, a pessoa termina essa relação. Se é uma relação de amizade, a pessoa se afasta dela. E ela não percebe o porquê, ela não consegue se enxergar como egoísta, como a causadora daquele afastamento. É, nós normalmente nós pensamos sobre eu gostaria que isso que eu estou fazendo fosse bom para mim, né? Eu gostaria que fosse bom para o outro. Eu me pergunto isso? Essa é uma questão. As minhas ações, se acontecesse ao inverso, se alguém tivesse a mesma ação comigo, como eu me sentiria? Então, essa é uma questão que nós temos que começar a refletir. E isso só é possível se nós deixarmos o primitivismo para trás. O primitivismo trouxe para a gente a questão instintiva, que foi excelente para a nossa manutenção naquela fase da vida, na nossa fase inicial. Só que nós ganhamos a razão, ganhamos o raciocínio. E temos que exercitar esse raciocínio. Ao exercitar, nós vamos ver que eu preciso viver em conjunto. Se eu trabalho para a sociedade, se eu trabalho... Eu não trabalho apenas para me sustentar. Eu trabalho para que eu contribua com a sociedade e a sociedade possa funcionar. Imaginemos se nós acabássemos com o serviço de abastecimento de água. O que aconteceria com a sociedade? Aquelas pessoas que trabalham lá, elas trabalham para se manter ou para servir a sociedade com o abastecimento? É essa visão que nós devemos ampliar, crescer. Sair do nosso mundo e pensar num mundo maior. Ampliar a nossa visão, que é o nosso desenvolvimento. E aí uma questão também importantíssima, que o nosso ouvinte aí com certeza vai gostar muito de lhe ouvir, é a seguinte. Como nós podemos lidar com uma pessoa egoísta? Porque nós temos que trabalhar com pessoas egoístas. Nós temos que conviver dentro da família com pessoas egoístas. E muitas vezes não podemos fugir. Porque se a gente tem que trabalhar com a pessoa, vamos ter que aprender a lidar com ela. Se nós estamos com ela dentro de casa, nós temos que aprender a lidar com essa situação. Como nós podemos ajudar e aprender a lidar com essa dificuldade de ter que conviver com pessoas muito egoístas? Bom, em primeiro lugar, Eduardo, vamos lembrar o que o Chico dizia para a gente. Nós temos o que precisamos para a nossa evolução. Se lidamos com pessoas egoístas, é porque nós precisamos aprender algo nesta questão. E aí vem logo o primeiro aspecto, paciência. Paciência. Eu tenho que entender que nós somos diferentes, nós estamos em momentos indiferentes da nossa caminhada e, portanto, temos experiências e práticas diferentes. Então, se eu aumento a minha tolerância, a minha paciência, eu estou me trabalhando. E, certamente, essa ação positiva, essa ação construtiva minha vai ajudar o meu irmão com essa vivência, com essa experiência. Paciência. No momento que eu estou aprendendo, a nossa relação é aprender e ensinar. No momento que eu estou aprendendo, eu estou servindo de exemplo para que ele possa também fazer a sua reforma. Então, o primeiro aspecto é paciência. Temos que ser pacientes e entender que cada um de nós está no momento do processo evolutivo. Passa rápido. Já estamos chegando no final do primeiro bloco. Agradecendo a todo mundo que está aqui mandando mensagem. A Maria Nella, lá da Argentina. A Andrea Carla. O Marcelo Alcântara. Um grande abraço, Marcelo. O Paulo Guedes, pessoal do Lar de Francisco. Mais quem aqui? A Maria de Fátima. Rodrigues. Rodrigo. José Nascimento. O Bil Fabiano está sempre com a gente. Sandra Almeida. Pessoal, não para de mandar mensagem aqui. O Mário Inácio. Daniel Oliveira. Alexandra Lima. Um grande abraço, Alexandra. Cícera Oliveira. Rosemary da Silva. Todo mundo lá da União Espírita Carlos Chagas em Ramos. O Astrojudo também vai lá de vez em quando nos brindar com a sua palestra. A Carmen Lúcia Rocha também está aqui com a gente. a Tereza Vieira, a Sônia Oliveira. Você conhece a Sônia Oliveira, Astrojudo? Tenho, é uma companheira. Uma grande companheira de muitos anos, hein? De muitos anos. É isso aí. Está batendo palmas para você aqui, a Sônia. Ela é minha fã. É. E eu dela. Minha mãe, Jussé Santiago, também está aqui. Fátima Cristina, Andréa Meirelles, a Mafi Mafi, Elizabeth Brito, Ana Duarte, Angélica Martins, a Igara Santos, mas quem aqui? Ana Cristina, Daniel Oliveira, enfim. Todo mundo. Claudinho já está me olhando porque já deu tempo. Na volta do intervalo, o Astrojudo vai responder o seguinte. E as crianças? Como lidar com uma criança egoísta? Como educar uma criança egoísta? Já, já. Analisando os fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora que promove educação integral do homem Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha Mequena. Gostaria de convidá-los para o lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar, no dia 2 de setembro, domingo, às 17 horas, na Lona Cultural de Anchieta. Participações especiais de João Carlos Assis Brasil e Diogo Perdigão. E os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 meia entrada para todos mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. E parte da renda é em prol do Centro Espírita Caridade Guarani. Para maiores informações, ligue 021-969-38-3898. 9-69-38-3898. Porque o amor vem pra ficar. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Atenção ouvinte, você que curte a Natasha Mequena, Marcelo Daimon, e Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar, um evento em benefício da programação espírita da nossa rádio. O show será no dia 9 de setembro, domingo, às 14h, no Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. Mas seja rápido, os lugares são limitados. A contribuição individual será de 30 reais. Mais informações no site www.radioriodejaneiro.am.br ou no telefone 21-3386-1400, opção 1. Nos vemos lá! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da Fraternidade 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Estou aqui na companhia do Astrogildo Júnior. Nós estamos falando sobre o egoísmo. Lemos no início uma matéria do site A Mente é Maravilhosa, onde eles trazem para a gente sete pistas em que nós podemos buscar, se conhecer um pouco melhor e verificar até que ponto somos egoístas e até que ponto podemos combater isso em nós mesmos e melhorar. Então eu vou ler rapidamente aqui as pistas e ele coloca A pessoa egoísta tende a não mostrar as suas fraquezas e vulnerabilidades Não aceitam as críticas construtivas Consideram que merecem tudo Não escutam os que não concordam com elas Criticam os outros, criticam os outros pelas costas Aumentam as suas conquistas E não tem humildade E por fim, eles colocam que essas pessoas têm medo de se arriscar Para não se exporem Para não terem que ser observadas Serem observadas O Astrogildo, eu falava no começo do programa Brincando que quando eu falei o Temer Poxa, mas que coincidência, né? Parece que os espíritos criam uma situação Por que essa história aí? É, porque num estudo há um mês atrás Aproximadamente, lá na nossa casa Surgiu o assunto, o egoísmo E aí nos fizemos a pergunta, né? Dentro do grupo, se éramos egoístas E foi uma discussão que durou a aula toda O tema programado não pôde ser desenvolvido Porque ficamos discutindo a questão do egoísmo E retomamos, inclusive, na semana seguinte E recentemente terminamos de fazer um estudo De um livro da nossa irmã, a irmã Cidufô Reforma Íntima Sem Martírio Maravilhoso, uma ótima leitura Para quem está realmente empenhado na sua reforma íntima E resolvemos continuar lendo a irmã Cidufô E aí escolhemos o Mereça Ser Feliz Começamos na semana passada Lemos a introdução, o prefácio E quando íamos começar o primeiro capítulo Antes do primeiro capítulo Tem uma orientação da nossa irmã, a irmã Cidufô Que ela fala que no tema Mereça Ser Feliz Teremos que falar muito sobre egoísmo e sobre orgulho E aí ela sugere que antes dessa leitura A gente volte a Kardec Em obras próximas E leia o capítulozinho que ele fala exatamente de egoísmo e orgulho Olha, e o pessoal, como prometi, a gente agora ia responder como lidar com uma criança egoísta Já tem muitas participações aqui falando sobre isso A Marianela, lá da Argentina Ela diz o seguinte Que as crianças nascem sendo egoístas É muito complicado, né? Ela falou em trocar a criança Não tem como trocar Ela já vem E a gente vai ter que aprender a lidar com a criança Dentro desse egoísmo Porque como espírita nós sabemos Que a criança já traz uma bagagem Ela já traz vivências Traz virtudes E traz vícios Dentre os vícios Um deles é o egoísmo E como lidar Tem crianças que realmente são Apresentam isso de uma forma muito exacerbada E aí, Astrogildo Como lidar com crianças egoístas? Bom, vamos buscar Vamos voltar um pouquinho Para entender uma coisa O egoísmo, como eu já mencionei Vem do nosso primitivismo Do nosso estágio inicial de evolução Por quê? Não tínhamos um raciocínio Uma capacidade de raciocinar Lembrando que nós já fomos animais Estivemos os animais E precisávamos de uma forma De nos mantermos vivos E aí Deus nos deu o instinto O instinto É para o indivíduo Se manter vivo Ou é É um sentimento egoísta É o indivíduo Interessa outro indivíduo E nós trazemos isso Só que na nossa evolução Ganhamos a racionalidade E aí estamos aprendendo A usar essa racionalidade Para que ela venha Se sobrepor ao nosso instinto Enquanto animais Eu vou a caça E me interessa Eu me alimentar Não me interessa Se aquela caça É grande demais Eu não vou comer tudo Mas como racional Eu já posso pensar Ela é grande demais Dá para eu dividir Dá para me saciar E saciar Outros semelhantes Então eu posso Pensar nessa questão Quando a nossa irmã Fala que a criança Nasce egoísta Nós estamos lembrando Do nosso primitivismo A criança É nosso estado primitivo Dessa existência Então nós vamos nascer Ainda com os instintos Mas a inteligência da criança Vai se desenvolvendo E no momento Que ela vai se desenvolvendo Ela vai aprender A se relacionar com o outro Ela vai deixar de ver o mundo Apenas ela como centro E vai ver que o mundo É muito maior Isso é o que A nossa Nosso desenvolvimento Intelectual Nos proporciona Entender que o mundo É maior E hoje as comunicações Nos ajudam muito Mostrando o que está acontecendo A gente se preocupa Com o furacão O tufão Que aconteceu agora Lá no Japão E com as coisas Que estão acontecendo Pelo mundo Então isso Nos estimula A pensar Mais aberto Mais abrangente Eu tenho uma amiga Que fala muito É muito importante Que a gente saia Do nosso mundinho E que a gente veja O mundo Como ele é Com a grandeza Que ele tem Então com relação A nossa criança O que nós vamos fazer Vamos pensar Em trabalhar Esta criança Além Da instrução Nós falamos Você chamou A matéria Falando sobre A questão Do educar E a gente Às vezes Confunde Educar Com instruir Quando eu passo Conhecimentos Para uma pessoa Eu estou instruindo Essa pessoa Quando eu educo Eu estou Ajudando A viver Em sociedade A se relacionar Com o outro Então a educação Ela tem um caráter Mais moral Do que de conhecimento Em si As duas coisas Até andam juntas Mas quando nós Pensamos Em educar Eu estou pensando Em desenvolvimento Moral E aí quando a criança Começa a brincar Com o coleguinha Começa a dividir Com o coleguinha Começa a perceber Que ele precisa Do coleguinha Para brincar É o momento Que nós vamos aproveitar Para educá-lo Ensiná-lo A dividir E a viver Com o outro Então Nesse caminho De trabalhar A questão da criança O educar Desenvolver valores morais De respeito É muito importante A questão do respeito E às vezes A gente tem dificuldade De falar para a criança Não, agora não Mas ela precisa entender Que as coisas Têm um momento Adequado para isso Então O não Ele é importante No processo formativo Da criança Nós vivemos hoje Numa sociedade Que nós fomos Nos livramos De uma De uma falta De liberdade E partimos Para o outro extremo Mesmo Na sociedade Permitivista Tudo pode Tudo é possível Tudo eu posso fazer Nosso irmão Já disse para a gente Tudo eu posso Mas nem tudo me convém Tem uma ouvinte aqui Que ela está colocando Assim A Rosane Moreira Não entendi Nós já fomos Espíritos de animais Já fomos Leão Borboleta Sardinha E etc Como não é O nosso tema De hoje Eu te aconselho A Rosane A dar uma lida No livro dos espíritos No seu capítulo 11 Dos três reinos Vai te ajudar Muito a entender Essa questão Da passagem Do espírito Desde a sua origem Como espírito Até chegar No reino ominal Mas vale a pena A gente futuramente Fazer um programa Para detalhar melhor isso Apenas que nós já Passamos por experiências Em eras Que não tem como A gente entender Pela contagem humana Em outros reinos Da natureza Reino animal Um deles Dentro dessa perspectiva Espírita E do progresso Do espírito humano O animal de hoje Será um dia Incalculável para nós Um espírito humano Mas os espíritos Alertam Que a distância Da alma Do animal Para a alma humana É a mesma distância Da alma humana Para Deus Então Dá para a gente Ter uma ideia Então sobre as crianças Como o Astrologido colocou A gente se preocupa Muito com a instrução E pouco com a educação Exato E o exemplo Não é fácil Eu tenho um filho De 5 anos E corto um dobrado Com ele Ele diz que não quer irmão Porque ele não quer dividir Ele não quer Desde criança Isso é muito interessante Beber No berçário da creche Se a gente pegasse Uma outra criança No colo Ele já entrava Em pânico Você vê que o espírito Traz essa coisa Da possessividade Muito forte Vamos tentar Ser mais rápidos Aí Astrologido A questão De Como o egoísmo Pode se tornar Um obstáculo A verdadeira felicidade Sem dúvida Nós já tivemos Até Alguns relatos Em que falam Que as pessoas Não conseguem Se relacionar Todos nós Buscamos o relacionamento E no momento Que nós temos egoísmo O egoísmo É um grande obstáculo A isso E quem é que consegue Viver só Então Só por aí Nós já temos a reflexão A verdadeira felicidade Para um egoísta É bastante difícil Porque ele não consegue Se relacionar Não consegue Dividir com o outro Não consegue Ter empatia Se colocar No lugar do outro E isso é muito ruim Porque a gente Fica perdido Com certeza E quais os ensinamentos De Jesus Nos ajudam A combater O egoísmo O ensinamento De Jesus Fraternidade Fraterno Lembra de irmão Então já estou pensando No outro Praticar Essa união Essa ligação Eu preciso do outro Se eu preciso Ser fraterno Está aí o grande ensinamento Eu tenho que pensar No outro Eu tenho que ter empatia Eu tenho que me colocar Conseguir me colocar Na posição do outro Como é que estão Se sentindo Nossos irmãos Na Venezuela Semana passada Nós vimos A triste situação De alguns irmãos Comprando carne Estragada Para consumirem Pela falta de alimento Como é que é viver Nessas condições Nós gostaríamos De estar lá Então vamos rezar Vamos ter Ser solidários Com os nossos irmãos No que for possível E pelo menos Através das preces Já conseguimos Fazer algum tipo De ajuda Então o principal Ensinamento Que o nosso mestre Jesus nos deixou A meu ver Que vai ajudar A gente a combater É a questão Da fraternidade Pensemos em Nos tornarmos Mais fraternos Quando ele pede Que a gente Ame ao próximo Como a si mesmo Quer dizer Essa questão do ego Até Luiz da Ilha Trouxe essa questão Que o ego Ele é importante Jesus diz Ame a si mesmo Porque se você Não se ama Como é que você Vai amar ao próximo Só que isso É com equilíbrio Não é um amor Possessivo Não é um amor Egoísta É um amor Que se doa Essa é a diferença O Luiz coloca aqui Ele diz assim Como seria o nosso mundo Sem os impulsos do ego O ego faz parte Mas dentro desse contexto Mas dentro desse contexto Em que Jesus nos conclama Ame a si mesmo Se a gente não se gostar Nada vai dar certo Mas ame a si mesmo Como ao teu próximo E a Deus Acima de todas as coisas É E a principal motivação O motivo das nossas ações Não precisam estar Todos dentro de nós No momento em que eu vejo Alguém em dificuldade E eu tenho empatia O fato daquela pessoa Estar em dificuldade Eu buscar uma solução Já me motiva Já me faz agir Então eu vou continuar evoluindo Independente de estar pensando em mim Eu estou pensando no outro E estou buscando uma solução E estou crescendo E estou ajudando o outro Então essa ideia De que sem o ego Nós ficaríamos parados De braços cruzados É um equívoco nosso ainda Certamente não é isso Que nos motiva A fazer o trabalho Deus nos Se a gente pegar aqui No capítulo 25 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Tem lá uma questão Bem importante Se Deus tivesse desobrigado O homem do trabalho físico Seus membros ficariam atrofiados E se não o obrigasse Ao trabalho Da inteligência Seu espírito Permaneceria na infância Olha o trabalho Da inteligência Como é que é importante Para a nossa evolução Ou Queremos ficar Na infância espiritual Exatamente O pessoal continua Colocando aqui A questão Das crianças E a Nossa companheira Andréa Carla Ela diz o seguinte E quando uma criança Egoísta Tem um pai egoísta Como fica essa criação E aí a gente vai lá Em Kardec No livro dos espíritos Questão 582 Kardec Questionou Da seguinte forma A espiritualidade Pode se considerar Como missão A paternidade E os benfeitores Responderam É sem contestação Possível Uma verdadeira missão É ao mesmo tempo Grandíssimo dever E que envolve Mais do que Pensa o homem A sua responsabilidade Quanto ao futuro Deus Colocou o filho Sob a tutela Dos pais Afim de que Estes O dirijam Pela senda do bem E lá no final Ele vai dizer Que os pais Terão que dar contas E que se o filho Vier a sucumbir Por culpa deles Suportarão Os desgostos Resultantes Dessa queda E partilharão Mas quanto aos pais Por que os pais E nós estamos Estão tendo até um pouco De trabalho Nesse sentido Na questão das escolas Porque muitas vezes Esses pais Atrapalham a educação Não a instrução A educação A formação moral Dos seus filhos Quando a escola Exige um pouco mais E os pais Entendem que não deve ser assim Olha Temos aqui também O pessoal Colocando a questão Do relacionamento A nossa Deixa eu pegar aqui A participação dela Não é o dele Deixa eu ver O Vander Niterói Ele diz Já tive três relacionamentos Com pessoas maravilhosas Mas nenhum deu certo Por causa do egoísmo Das pessoas Referente a minha doutrina A minha religião Infelizmente o egoísmo Venceu pela escolha delas A gente até conversava Aqui antes Que não era Tanto uma questão de egoísmo Mas de ignorância Às vezes Da pessoa de não entender Porque tem uma religião Diferente E acaba tornando A relação difícil Para elas O egoísmo Remete a gente A questão do respeito De respeitar o outro Se todo mundo Gostasse de azul O que seria Das outras cores Se todo mundo Gostasse de calor O que seria Do frio Eu adoro um friozinho Então nós temos Que entender Que nós temos Opções Gostos e opções Diferentes Isso é a questão Do respeito Do respeitar o outro A irmã Sudufo Chama atenção Para a gente Diferenças Não são defeitos Nós somos diferentes Isso não quer dizer Que seja defeito A gente tem dificuldade De lidar com isso Normalmente O que é diferente de mim Eu considero como defeito Então eu acho Que eu estou certo E estou todo mundo errado Então nós temos Que refletir nesse sentido De que aí não é Uma questão Mais de egoísmo É uma questão De respeito mesmo De consideração Para com o outro Aqui no capítulo 17 Do Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec Nós temos No item 3 O homem de bem Eu aconselho Todos os nossos ouvintes A ler Leiam o homem de bem Capítulo 17 Seja perfeito E lá Allan Kardec Vai colocar a seguinte Frase O homem de bem O seu primeiro impulso É para pensar Nos outros Antes de pensar Em si É para cuidar Do interesse Dos outros Antes do seu próprio interesse O egoísta Ao contrário Calcula os proventos E as perdas Decorrente De toda ação Generosa Então Está bem aí Claro Aquela colocação De Jesus De que a gente Não deve fazer ao outro O que não gostaria Que o outro Fizesse conosco Portanto Nós devemos Sempre colocar O interesse Do outro Na frente Do nosso interesse Esse é o verdadeiro Homem de bem Não é Astro Gil? Sim, sim Quando nós fizemos Recebemos aquela pergunta De quais os ensinamentos De Jesus O maior ensinamento Dele É o seu exemplo O que que Jesus tinha Quais eram os bens Que Jesus tinha Quando é que ele estava Pensando em si próprio Ele estava sempre Pensando no outro Sempre ajudando o outro Então aí está a questão Para a gente O ensinamento Em primeiro lugar Ele está pensando no outro Entendemos que No nosso momento evolutivo Ainda não temos Essa condição Não estamos preparados Para isso Mas isso não quer dizer Que nós não Ao contrário Nós temos a certeza Que vamos chegar A essa condição Então Vamos começar A exercitar Desde já Não vamos ficar esperando Para a próxima encarnação Vamos ver se nessa A gente já dá Os primeiros passos A Maria Clarice Está aqui Falando que ela Teve quatro filhos E que sempre ajudou Os seus filhos Ensinando A compartilhar Os seus brinquedos Não somente entre eles Mas com os primos E amiguinhos E graças a Deus Eles fazem isso Até hoje Outras participações Deixa eu ver Mandar um abraço Para a dona Adalgisa Que está nos escutando Está dizendo que O programa está ótimo Um grande abraço Dona Adalgisa Aqui o Vladimir Jolaria Também O Arnold Aqui tem a Gelsina Está gostando muito Do programa Esse tema Sobre egoísmo É muito importante Nós também achamos Tem aqui Boa tarde queridos Meu marido É extremamente egoísta Estou na doutrina Há 20 anos E tenho trabalhado Muito isso nele Mas sei que isso Faz parte Do desenvolvimento dele E não meu Ele também é espírita Fazemos o evangelho No lar toda semana Mas ele é resistente Esses homens São complicados São teimosos São teimosos O cúmulo do egoísmo Diz ela Consiste Dele Em não gostar De pedir nada A ninguém Para ninguém Ter que pedir nada A ele Tem muita gente Que é assim Ela não quer pedir nada Para também Que ninguém peça nada Para ele Não dá chance Mas em primeiro lugar Eu queria chamar a atenção Da nossa irmã De uma questão Ela fala Que isso faz parte Do processo evolutivo Dele E não dela Não Pode ter certeza Que não é à toa Que ele está Ao seu lado E seguramente Esse egoísmo Vai te ajudar O egoísmo dele Vai te ajudar Na tua evolução No teu aprendizado No teu crescimento Mas aí A saída Para a gente A alternativa Que a gente tem É aquela Paciência Minha irmã Paciência Porque Porque como você Diz que amar Amar ao próximo Como a si mesmo Entretanto O novo testamento Nos manda amar Ao irmão Em Cristo Mais do que a si próprio Pois manda nos amar O Cristo Como ele nos amou Perfeito Luiz É isso mesmo O objetivo é esse Você se ama Mas sobretudo Amar o próximo Porque é o exemplo Que Jesus nos deu A Edna do Valqueira Ela fala de um rapaz Que aprendeu a fazer Bonecos de gesso Ele ensinou Para a filha E com o tempo Eles abriram uma lojinha E vendiam bem Depois de um tempo A filha aprendeu A fazer objetos Com porcelana O pai pediu Que ela ensinasse Para ele Mas infelizmente O egoísmo Falou mais alto E ela se negou A ensinar ao pai Ela responderá Por esse egoísmo? Muito provavelmente Nada acontece Por acaso Ela teve a experiência De receber Os ensinamentos Do pai Gratuitamente E depois Não foi capaz De retribuir O que tinha recebido E passar para o pai Sem dúvida Nossa irmã Vacilou Nesse momento Da sua evolução Nessa prova Que lhe foi apresentada Infelizmente Isso vai trazer As consequências Que nossa irmã Vai ter que arcar No futuro É isso aí A nossa companheira Que a gente respondeu agora Ela está dizendo Que ficou até emocionada Com a resposta Agradecendo Ela não colocou O nome dela aqui Ela estava falando Do marido Estão pedindo aqui Para você Para você colocar A Alexandra Falou Muita água Dá paz O Chico Dizia que Quando não tem O que falar Quando está nervoso Pega a água Bota na boca E não engole Fica com ela ali A Vanessa Ela mandou aqui agora Um grande abraço Vanessa Um grande abraço Vanessa É o pessoal É o pessoal aqui Que está participando A Cláudia Dalila A Daniela Batista Cerlei Santos O Guia Écio Lima Esse cara é bom Ele guia todo mundo A Cíntia Nogueira A Isabel Mirandela A Lourdes Viana Lá da União Espírita Carlos Chagas A Marlene Risso Cláudio Benhurra Marlene está sempre aqui Também com a gente Ana Duarte Educaria Trabalho De Formiguinha É verdade Janaína Souza Está dizendo que está Show de bola Muito bom Mas quem aqui A Júlia Assunção Enfim Tanta participação aqui A Marlene Risso Disse o seguinte Que o egoísmo É a chaga da humanidade Que é o que Os espíritos falam Para Allan Kardec Em O Livro dos Espíritos Que Deus nos ajude Para vencermos A nós mesmos É por aí né É uma luta diária E constante Porque é muito fácil Ver o egoísmo do outro Mas é difícil ver o nosso Sim Aproveita e faz as suas despedidas Que o nosso tempo já acabou É realmente Quando nós identificamos Alguma Alguma falha Algum vício No outro Antes de criticar No outro Vamos nos autoanalisar Que provavelmente O fato daquilo Ter chamado a atenção Da gente Quer dizer que Diz muito A nós mesmos Se aquilo incomoda É porque na verdade Ela incomoda Está dentro da gente Está incomodando Dentro da gente Então A autoanálise O conhece-te a ti mesmo Como já foi mencionado No início do programa É fundamental Tenhamos humildade Para entendermos Que somos espíritos Ainda imperfeitos Ainda imperfeitos Em evolução Em mais um programa Analisando os fatos Não sejam egoístas Compartilhem o programa E vamos ajudar A todos a refletirem Sobre o egoísmo Muita paz E até a próxima terça A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os fatos Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte Ligue e faça parte